Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Great Sword aqui dessa vez. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Kirin Thunder Sword com 624 de ataque, 500 de Thunder, galera. E com 15%... 15 de defesa, na verdade, né? Não é porcentagem. Tô com o 7 Bonnie de High Rank, né? Eu tenho nele Defense Up Small, né? Eu tenho que o Knockout Kink, que vai tá inútil aí, né? Porque a GS, ela não dá... Knockout, né? Não dá ataque de KO. A não ser que eu coloque um outro skill, é claro. Eu tô com Capture Guru, galera. Skill que permite que você saiba exatamente quando é possível capturar um monstro, né? É aquela skill que você marca ele com a paintball. E quando ele estiver pronto pra capturar, ele fica piscando de branco e rosa, né? E o Maestro aqui, que é o Horn Maestro, né? Que é pra utilizar de Hunting Horn aí, ou se eu levar algum equipamento de Horn, né? De chifre, né? No caso. Beleza. Alguns agentes no campo reportaram que descobriram uma nova área. Eita! Você provavelmente conseguirá ir pra essa área na sua próxima visita. Aqui vem as quests. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui a próxima quest. Vou fazer um Monoblos novamente, galera. Só que dessa vez eu tenho que capturar o Monoblos, né? Por isso que eu tô indo com o Setbone também, né? É muito necessário ter aí o Capture Guru. O Monoblos, ele é um monstro que ele dificilmente vai mostrar aí a fraqueza, né? É muito difícil aí ele mostrar a fraqueza. Às vezes ele fica te atacando, te atacando, te atacando, e você não sabe que ele tá fraco. Deixa eu colocar esse skill aqui. Vamos lá. O Dante ali comendo, ó. O outro gatinho cabeçudo ali comendo também. Health, Stamina e Ataque. Fire Starter. Crazy Lucky Cat. O que eu queria pegar era o Crazy Lucky Cat mesmo. Ainda que ganhei um Voucher ali, que me mandaram ali pro baú. The Hero and the Sun de Spear. O herói e a... A lança da areia, né? Tá, saímos aqui um mapa de diferença dele, galera. Ele nasce ali no mapa de baixo. Deixa eu aproveitar pra pegar um Minérium. Deixa eu pegar alguma coisa boa. Fusion Ore é bom. Fusion Ore eu preciso pra evoluir algumas armas também. Light Crystal. Advance de Armors Ferry. Maravilha. Advance de Armors Ferry aí pra mim evoluir, aí colocar mais defesa na armadura, né? Evoluir a armadura. Essa armadura aqui, ela tá bem evoluída já, né? É uma armadura que ela é bem fraca, assim. Ela tem pouca defesa e você comprou ela e já vai usar. Porém, como eu já evoluí aqui, ela tem bastante defesa. Olha, por sorte ele não saiu de cara. Ele tá ali no canto ali, ó. E parece que tá grande. Porque ele tá longe. Olha, esse bicho parece que tá grande. Vamos lá, né? Fazer o quê? Opa, e aí? Deixa eu ver se eu consigo lurar ele aqui pra ficar próximo aqui do lugar ali pra eu dar ataque de mount, galera. Acho que não vai... Nossa, pegou. Eu pensei que eu tava longe, eu não tô tão longe assim não, né? Lá vai ele começar, né? Essa ali pra areia. Isso, saiu bem no lugar certo. Pera aí, pera aí. Deixa eu passar aqui. Não, pera aí. Deixa eu me afastar porque... Vai pegar a rabada. Vamos aqui na beiradinha. Tá. Pegou um dano de mount ali pelo menos, né? Ah... Deixa eu dar um... Se eu consigo dar um charge aqui. Tá bom. Só assim tá ótimo. Lembrando que a gente tem 500 de thunder. Opa, tropeçou ali. A coisa só dá um ataque normal agora. Bom, vamos lá. Vamos continuar, né? Se ele não der uma rabada pra trás, é isso. Se eu fizer nessa tropeçada mesmo, né? Tá. Agora ele deu um ataque mais rápido. Não, não, não. Não era pra subir ali próximo da pata dele. Mano, esses bichinhos aqui já tá vindo atrapalhar já. Vamos usar aqui. Esses bichos da tela aí, eles são muito chatos. Eles incomodam bastante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo explorar ali pra beirada aqui. Próximo da quina, né? Isso. Ataca o bicho. Ataca o bicho, diabos. Diabos não. Monoblos. Certo. Vamos lá, vamos lá. O que vai fazer? Tá atacando ali o meu chora ali. Tá atacando o Dante. Ó, o Dante... Ah, é mesmo. Tem esse ataque rápido. Vou tentar um pouquinho mais agora. Opa, já errei. Beleza, derrubou, mas não montei. Ó, vamos dar um shard aqui de qualquer forma. Na pata mesmo, porque ele levanta muito rápido, não vai dar tempo ali de focar onde eu quero, né? Seria bom de focar no rabo, porque ele é bem fraco ali no rabo. Vou tentar mais uma vez. Nossa, tá inexistente isso aí, né? Pai, já me deu um ataque rápido agora. Tá ficando esperto ele, né? Vamos aqui na ladeirinha. Ih, já acabei tomando. Eu devia ter esquivado pro lado. Opa, não, 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 não. Deixa eu apagar o controle rapidamente aqui. Aí. Ah, não joguei antes. Joguei muito antes. Aí. E... Vamos ver se ele vai aqui pro cantinho. Eu quero esse mount, galera. Eu quero esse mount. Vamos ver se agora vai. Nossa. Ele tá resistente, hein? E eu tô apanhando bastante, ó. Já me deu ali metade do HP já. De dano. Acho que ele tá um pouco longe agora, hein? Puxa vida. Vamos preparar uma Sonic Bomb. Não pega. Acho que é por causa da altura, né? Ele tá na região de baixo ali. Ah, mais uma vez. Nada de mount. Realmente esse bicho tá resistindo bastante ao mount, né? Opa, agora foi. Nossa, tô pertinho. Errei os dois. Pelo menos ele errou também, né? Já que eu não gosto normal. Mais um aqui. Pra dar aquela confirmada de dano, né? Já que ele não tá querendo aceitar o mount. Vou tentar mais uma vez. Opa, agora foi. Realmente. Eu tô tentando o mount, galera. Mas a estratégia mais eficaz contra monoblos e diabos não é exatamente essa, né? Eu já vim preparado pra fazer essa estratégia. Deixa eu só marcar ele aqui, porque eu não quero arriscar não saber quando ele tá pronto. Ele tomou muito dano aqui na cauda. Tá bom. Dá mais uma. Vamos ver se vai pegar. Pelo longe ali. Não pegou. Pegou o seguinte. Ótimo. Vou ficar parado. Vou dar mais um charge. Nível 1 mesmo, só pra mim não perder o dano também, né? Tá mudando de mapa. No próximo mapa eu vou tentar fazer a estratégia. Que eu acho que deve ter sido a mesma que eu fiz aí com o diablos, né? Não tô lembrando agora, galera. Mas é uma estratégia muito eficaz aí contra esses dois, né? Diablos e monoblos. Vamos renovar aqui, porque com certeza já acabou, né? Deixa eu confirmar aqui. 326 de defesa, 346. Sim, já tinha acabado já. Vamos lá, vamos aguardar. Deixa eu já deixar pronta aqui o flash bomb. Próximo das bombes, né? Sonic bomb também. Beleza. Vou dar um dano aqui, normal. Só consigo cegar ele? Acho que ceguei. É, eu só peguei o ângulo errado, né? E ele aproveitou disso. Fica parado, ótimo. Vem aqui. Ótimo. Nível 3 aí. Vamos lá, vamos de novo. 1, 2, 3... Ele tá tomando muito dano disso daqui. Toma muito dano pra me dar charge. Tá, errei. 1, 2, 3, 4, aí. Nível 1 mesmo. Ah, rebati. Se eu não tivesse rebatido, eu conseguiria esquivar ali, né? Nossa, já defendi aqui e já fui pro amarelo. Pera aí, galera. E eu vou aproveitar que eu tô aqui perto de sair do mapa. Vamos jogando o tempo certo. Eu não vou afiar... Ah, cara. Agora eu tô longe pra caramba também. Vamos lá, vamos afiar a lâmina, né? Vou afiar na frente dele não, né? E também eu poderia ali gastar uma... Gastar uma flash bomb, né? Tacar na cara dele e afiar a lâmina, né? Mas não tem necessidade, já que a gente tá bem perto aqui do local de sair, né? Opa, beleza. Vamos lá. Passou, passou o rabo. Isso. Agora eu vou dar um charge só. Isso, nível 3 pegou certinho. Eu não lembro se dá tempo de eu dar o segundo. Deixa eu ver. Eu acho que não daria, hein, pra eu dar o segundo. Porque eu tenho que tacar flash bomb e já carregar o outro charge. Essa é a estratégia mais eficaz, galera, do que ficar dando mount nele. Caramba. A asa dele me afastou. Olha. Aí se pegou. Mas a asa dele foi me afastando ali, foi me empurrando pro lado. Aí uma das seguranças aí dos monstros, né? Beleza. Vamos chegar aqui no... 3. 3. 3. 3 de novo. Beleza. Vai fora. Agora eu tô um pouquinho mais esperto pra isso aí. Passar direto. Errou, errou. Vamos lá. Dano aéreo. Vamos lá. Ah, cara. Agora pra ter carregado. Patina a asa. Patina a asa e um pouquinho no chip ali. Aí. Passa devagar aqui. Espera ele fazer o golpe dele. Dano de mount. Nossa. Você tirou bastante HP. Ele ia ficar no chão ali. Espera ele. Não quero defender pra perder minha fiação super rápido também não, né? Minha fiação não é das melhores. Opa, tá parado. Tomou um belo de um dano agora. Será que tá tempo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar lá. Ótimo. Acabei dando dano aéreo. Não era pra dar dano aéreo. Tá. Deixa eu esperar pra flash bomb. Ah, ele tá cansado. Dava pra eu ter dado mais dano. Tá saindo umas babas ali da boca dele. Agora já parou, né? Eu acho que eu tô num ângulo que a asa dele não vai me empurrar agora, né? Vamos completar aqui como completo a DGS. Domou tudo. Vamos jogar uma girada. Não vi direito ali o que eu tava fazendo. Nossa, beleza. Derrubamos. Deixa eu dar um invertido aqui, galera. Vamos ver se eu consigo acertar um invertido. Um, dois, três... Nossa, ele tá apanhando agora. Ih, galera. Ele tá pronto pra capturar. Quase que eu mato o monstro. Acabei de olhar no mapa. Ele tá pronto pra ser capturado já. Ai, caramba. Vou afiar aqui de qualquer jeito. A gente não pode matar o monstro aí. Se eu matar aí a quest da fail, né? Eu falho a quest. Mas também com uma GS com afiação azul. Mesmo que não seja muito grande. Mas 500 de thunder, galera. É muita coisa. Vou pra ali. Deixa eu colocar aqui a shock trap. Preparar a tranq bomb. Uh, foi comer. Vou dar um... Olha aqui. Só uma espadadinha só pra... Vamos chutar ele aqui. Sai daí, rapaz. Sai daí. Isso não é hora de comer, não. Eu tô vendo se ele altera alguma coisa no símbolo ali. Não alterou nada, né? Até porque eu tô chutando ele enquanto ele tá comendo. Vamos voltar aqui pra trap. Ótimo, charge. Aê, caiu. Deixa eu capturar aqui agora. Tá aí. Até que foi bem tranquilo, né? Eu não comecei usando a estratégia melhor, né? A melhor estratégia que tem aí contra diablos, monobos. Se você tiver flash bomb e sonic bomb, você tá com a sonic bomb quando ele desce ali pra areia. Quando ele subir, você dá um charge aí, no caso, né? Pra GS. Ou se você tiver com o hammer aí, um charge também, né? Um nível 3. E depois, galera, é... Esperar na hora que ele sai do chão. Que ele sai do chão e voa. Na hora que ele sai do chão e for voar, a gente ataca aquela flash bomb. Aí já derruba ele e ele já fica mais um tempo parado. Dá pra dar mais uma charge. Na verdade, dá pra dar até uma charge... Duas charges, né? Nível 3 aí da... Great Swords. Então, é bem fácil, bem tranquilo. Oh, peraí. Tô colocando no lugar errado aqui. Então, é bem fácil, bem tranquilo usar essa estratégia, né? Tá com a sonic bomb, o monstro vai sair, ele vai voar. Você já tá com uma flash bomb, ele cai. E aí você tem chance de dar aí 3, até mais, né? Porque depois que ele cai, ele ainda fica cegado, né? Você ainda consegue dar várias charges aí. E como o dano aí da Great Swords já é um dano bem absurdo, né? Bem violento. Então, ele toma aí um dano absurdo em cada vez que ele toma essa sequência, né? Lembrando que essa sequência, ela só funciona se o monstro tá calmo, né? Se ele estiver nervoso, ele não toma a sonic bomb. Bom, vamos aqui na assembly, galera. Eu não sei se eu mostrei pra vocês já a assembly, mas é que tem ali um... Uma fala? Tem alguém querendo falar comigo? Aqui é o lugar onde a diva fica cantando, né? Ah, olá, Hunter. Eu estava esperando por você. Graças a você, agora eu posso... Ah, beleza. Eu posso passar o cavaleiro no meu sonho. Eu estava feliz. Eu também contei pra diva sobre o meu sonho. Então, uma coisa impressionante aconteceu. Ela começou a cantar a música do meu sonho. Foi lindo. Ele falou um prr ali, que é tipo como se fosse aqueles gatos que fazem isso daí, né? Havia alguma coisa nostálgica sobre o som, né? A empolgação de uma nova disputa, né? Ah, beleza. Ah, legal. Aí ele pediu pra diva colocar a música ali na lista, né? Na lista de músicas pra poder escutar, pra gente poder escutar quando quiser, né? Agora você pode escolher The Departed Ones na lista de músicas, né? Na lista de sons aí. Tá, então eu vou cortar aqui. Já é o suficiente, já. Aqui tem umas músicas, galera, que a gente consegue ouvir. Tem umas músicas muito bonitas. Só que aparece aqui na tela de Toach, né? Agora. E aí você pode escolher a música aí, ficar ouvindo tranquilamente. São temas aí de Monster Hunter mesmo, né? Tem uns de Monster Hunter 2, 2. Tem tema aqui de Dundorma mesmo. Tem outras músicas diferentes. É muito legal. Muito bacana mesmo aí pra... Se quiser vir aqui relaxar, né? Bom, vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí da... Captura, né? Do... Monoblos. Foi até bem tranquilo. Também com as armas do Kyrin, elas são bem fortes, né? O Monoblos, ele já é fraco contra Thunder. Bom, espero que tenham gostado aí, galera, dessa caçada. Se gostou, deixem aí o seu like pra dar uma força aí pro canal. E se inscreve. E se inscreva caso queiram acompanhar essa série e outras também, galera. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!